Usou o ult errado, a Nubis se enrolou todo Salve, salve rapaziada, tudo bem? Jgames na área Rapaziada, primeiro eu quero fazer um agradecimento aí a todos que estão apoiando a gente A todo o pessoal que está sempre nas lives com a gente A todo mundo que está comentando, está brincando, está dando opinião, está ajudando a gente Rapaziada, muito obrigado, por quê? Porque chegamos finalmente aos 200 a 1 Estamos com 200 inscritos finalmente, galera O nosso objetivo é crescer e crescer cada vez mais E apoiar vocês também, tá bom? Então, meu muito obrigado aí Para comemorar isso, estou trazendo um vídeo do Tyr na solo Com o kill pra caramba, rapaziada Deixa o like aí, compartilha e ativa o sininho para não perder nada Muito obrigado, galera, de coração, vamos para o vídeo Paziano, pegamos o Tyr no solo, tá? Vamos brincar um pouquinho com ele Tyr, para mim, é um dos melhores solos que tem atualmente Beleza, vamos dar uma brincada Provavelmente a gente vai contra o Ymir ou o Tyr no É bem provável que seja um dos dois Tá? A minha intenção não é buildar a defesa Vou fazer uma build de... Um pouco mais agressivo Mas se eu ver que eu vou precisar, rapaziada Pode ser que eu mude durante o vídeo, tá? Até porque é complicado Lá nós temos três namens Hard mágico Que são Anubis, Ymir e Tulu E dois danos fortíssimo físicos Que é Bastia e Apollo Então pode ser que a gente tenha que adaptar assim uma build Mas vamos ver Se a gente conseguir Ficar na frente do level A gente vai buildar Dano, tá? Vamos ver como é que vai ser o jogo Lembrando, o Tyr tem duas instâncias De dano e de defesa Tá? A gente vai começar com o nosso 1zinho Que é o nosso... Como se fosse um dashzinho batendo pra frente E se ele fica aí, Camazote Ele vai vir para cá O que a gente vai ver sim, meu camarada Chulu já tá na lane Rapaziada, quanto Chulu mesmo Talvez eu perdi até uma wave ali Ou parte dela Não sei se ele vai ter clear pra isso Ele vai vir para trás Não sei se ele vai ter clear pra isso Adivou É uma época Dizendo Ele vai te jogar dentro da torre O que a gente fez, a gente aproveitou aqui uma... Falha do Tchulu Eu vou upar o meu 2, porque eu quero ter um pouco mais de regeneração se eu precisar Por exemplo aqui, eu vou ficar com o HP só com essas pilas Se vocês quiserem upar 1, também pode Pode vir ver aqui A gente vai utilizar o cenário a nosso favor Mais uma kill Essa rotação do emir está errada Tá Ele não deveria estar aqui, eles devem ter trocado a lane nos dois Não que faça tanta diferença assim pra gente Vamos pegar o nosso 3 aqui E aqui rapaziada, nosso primeiro Token A partida com dois minutos temos duas kills e nós cinta 3-0 Melhor começo possível, afiado Tô só vendo aqui se tava gravando direitinho Tchulu voltou Tchulu Novamente Ele voltou Sem HP Passou pra trás Já usou Shell Se minha kill rodar aqui vai ser uma kill rapaziada É isso aí É isso aí Pessoal, eu vou falar pra vocês Pra agressivar um Tchir Você tem que ser um Cuchulain Você tem que ser um Rei Arthur Você pode ser um Odin Então rapaziada, começar de mago Na solo lane E ainda Buildar isso aqui Não Vai virar a comida de Tchir Tá E o Tchir dessa fisa não tá muito forte Então foi o que eu falei A gente tá bem na frente Vamos sim tentar buildar um pouco de dano Vamos fazer uma build de dano Pra uma solo Vamos ir Não é mandatório Tá Não interessa Ah, mas Tchir tem que buildar a defesa Para com isso Não existe isso Aqui eu peguei a espirada Eu peguei um Era pra pegar o dois Mas não tem problema não Que vai dar bom também Vamos ter um poke mais forte Então como eu tava falando Para com isso Para com esse negócio de meta Para com esse negócio de que Os grandes influenciadores chegam pra você e falam assim Não, você tem que buildar a defesa Então só Não rapaziada Não, para Para, para, para Não é assim que funciona Passou pra trás Tem um erro aqui já Aqui vai ser outra kill E aqui vamos voltar que a gente já tem dinheiro sobrando rapaziada Vamos fazer nossa boca do arro do guerreiro E aqui Vamos fazer sim uma Yotun Beleza E ainda fala mais Vamos vender uma forte aqui Pra pegar Tchirro 2 aqui 900 Beleza Nossa sustain vai ser Nossa skill rapaziada Um inimigo foi derrotado Agora eu venho abastei aqui Ataque! 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 A tua torre médio está sob ataca Ela vai pular e a gente vai atrás Tá? Se você antecipar E souber o que o teu adversário vai fazer Fica tudo muito mais fácil Abastece a haste imortal no pulo E aquele segundo pulo dela Só que rapaziada Ela esquece que ela está contra um Tear Tá? E o Tear também tem no seu ultimate Um dano fenomenal E um chase fenomenal Vamos seguindo Tá um pouco na torre de bebeira Ok Anubis tá aqui Deixar Anubis vir Aqui a gente leva Anubis E agora O Tchulu pra fazer a história rapaziada Beleza? Vamos seguindo 7-0 em 5 minutos rapaziada E o cara ainda tenta agressivar um tiro Não dá certo Não dá certo Quando você começar atrás da solo Calma Calma Fica Joga um pouquinho mais recuado Se necessário Atrás da torre Mas nunca Nunca tenta matar o seu solo De forma agressiva Ele vai te jantar rapaziada Tá? E é o que eu estou aproveitando aqui Para fazer com Tchulu Anubis já viu que não vai conseguir aguentar aqui Praticamente um pouco Anubis morreu Perdemos a mid Temos um hack Enfim Mesmo com a vantagem do time Não soube aproveitar ele E se ele não voltar vai ser até 1 E se ele não voltar vai ser até 1 O Anubis fez uma double kill Isso é preocupante O Anubis consegue matar a gente com um combo Tá rapaziada E tá fazendo o blue dele eu acho Eu não sei porque a skill demorou a sair rapaziada Eu não sei porque a skill demorou a sair rapaziada Eu apertei e ela cancelou quando apertei a segunda vez e ela voltou 3 O Anubis está feedando em cima do rar Isso vai dar problema para a gente na frente Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa aqui Mas ele deve ter recuado Não, tá no mini lá Se eu tivesse útil eu ia Não, não, não Isso aqui é erradíssimo o que ele fez Ele acabou de me revelar Nunca vai para o lado que o teu ganker está indo rapaziada Regra básica Regra número 1 Tá Ele acabou de revelar o gank Inexperiência pura Não vamos recuar Isso não custa a gente Isso não custa a gente Ele aumenta É Então pode ver Logo logo vamos trocar o HP de novo aqui Eu já podemos voltar mas eu quero levar mais essa Wave Já escutei e abastei aqui Abri ela ali Vamos fechar aí o Toon Vamos precisar sim da Hydra Porque depois do nosso poke Nós vamos dar uma pancada normal Que vai dar bastante dano E a Hydra vai ajudar também no cooldown Porque o cooldown tempo de resfriamento Ou recarga das filas Vão rodar mais rápido Chulo foi pro mid Esse rato conseguiu morrer Esse rato tá conseguindo morrer bastante 06 em 9 minutos O cara é fera Aqui E ela pulou E aí rapaziada A gente aproveita né Porque deixamos uma ward ali E a gente conseguiu ver Que ela tinha usado o jump Então a gente tem que aproveitar Porque ela atira o escape dela É só avançar no mid que eles matam lá Se eles forem espertos Vou tentar levar pelo menos E aí tá bom Pegamos bastante HP até Aqui Regenerar um pouquinho Maravilha Ele matou o Anubis Já morreu o Anubis Já morreu o Anubis Já morreu o Anubis Caramba A gente tem que aproveitar Agora eu vou deixar o Anubis E aí Vai ser P2 E com isso temos a liberdade agora pra ajudar outras mails também Seu torre direto foi destruído Seu torre direto foi destruído Seu torre direto foi destruído A sua equipe foi destruído uma torre direto do inimigo Tão a propriedade de cair viajando. Cholo nem viu a gente, o Elton ta correndo hein. Tão a propriedade direita está sob ataca. Ele tenta lutar, rapaziada, mas não dá mais. Nós estamos muito fortes, nós estamos muito grandes neste jogo já. Estamos níveis 15, sem ninguém nem perto disso. Vou tentar manter essa vantagem que nós temos, rapaziada. Não precisa forçar muito a solo. Vamos manter aqui. Lando de rotação para a direita. Usou o dash, a gente vai entrar aqui, rapaziada. A gente enfrentou 3, continua indo, o Tyr consegue fazer isso, rapaziada. Não precisa ter medo. É um Tyr, mesmo sem DP a gente consegue. Por causa da nossa vantagem de níveis. E mira, isso foi uma luta que você não quer ter mesmo. Tentei te avisar melhor. A gente cai, a gente já esperava ele fazer isso. Veio para cima, mais uma vez. E isso ai não assusta a gente. Se ele recuera, a gente sai, a gente não precisa forçar. A abertura para verificar o red aqui. Tem o red, não tem o red. Demorandoeee O que é isso? Publicar. O que é isso? Hoje eu sou procuro, procuro para a sua vida. Valerá-se, eu não posso te mostrar. A polo está desesperado que não está entendendo o que é isso? A polo está desesperado que não está entendendo o que é esseckeir aí. E a gente vai usando a nossa vantagem até o máximo Mas é, das 19 aqui os 13 são nossos, então o melhor exemplo impossível de carry é esse aí Carregar o jogo O Minho vai tentar dar um pouco, não tem problema Ih, usou o ult errado, a Noob se enrolou todo E a gente faz a nossa baguncinha Isso aqui é perigoso porque ela acertou Mas ela cancelou já, então a gente... Ah, eu errei Eu errei, rapaziada, ali era aquilo, eu errei Os caras querem... Os caras querem mesmo matar a gente Vamos seguindo, vamos lurando E a gente vai morrer, rapaziada, não tem jeito Como pode ver, é um time extremamente carregado Quatro na jungle me seguindo E... os Anony batendo, 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 não mata ninguém Agora matando Agora matando Aqui o... O nosso bonitão pegou Quando eu não vê ele eu esqueço Nosso camasote Agora o que a gente vai fechar a Hydra, rapaziada? Fechamos a Hydra Vamos fechar a Gemma Pra quê? Pra fechar nosso cooldown ambiental na Spawner E agora, rapaziada O item que eu estou gostando Vai ser usar Extra Season Dominance, tá? Vamos bater com bastante redução de... Bastante penetração Aqui vamos pegar o Blink E nossos Multipot Pô, rapaz, não, aqui não Onde que? Onde que rapidinho Onde que eles estão? Não sei, vamos voltar pra nossa lane Por quê? Por quê? Porque eu quero... Não... Quero o Bluse Não sei por que que eu troquei a instância Eu vou estar doido Eles estão rodando Caramba, rapaziada Ninguém fez aqui o Escopenão Ninguém fez aqui o Escopenão Ele não estava rindo Vem se já já Nós já vamos ter já já É um sonho Vamos ver se a gente encontrou alguém perdido na jungle aqui Um inimigo foi derrubado o ninja mais esperaria isso, atrás do ninja veneno, aqui ele vai pular ele praticamente matou o shulu aqui pula, não, não dá gatinho é fácil, não dá gatinho pra mim facilir eu não sei o que ela está fazendo a gente pegou um camarada de strength que estava limpando a wave se vocês vão querer sair lembrando que nós temos dano mas não temos defesa, então cuidado não é interessante matar essa wave ainda eu não preciso jogar a wave, você sabia? um ally has been slaved ela conseguiu uma eu não percebi Ela conseguiu morrer ainda mesmo separando Que time pesado galera Que time pesado Pesadíssimo, nossa senhora Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A EAS LUIS Eu não toque mais isso aqui Eu não toque mais isso 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 O que é isso? Oh! O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí a gente ganha o jogo, rapaziada. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal e 26k para você tiros ao na solo. Valeu galera, um abraço.